A quarta meia maratona aconteceu neste último final de semana em Várzea Grande, Mato Grosso, onde participaram aproximadamente 2 mil atletas de vários estados do Brasil. Aqui em Rolim de Moura esteve representado pela atleta Estela Liberati e Aldenice da Silva. Estela conseguiu ser campeã dos 7 quilômetros. Já Aldenice da Silva conseguiu ser a quarta colocada nos 12 quilômetros. A maior dificuldade foi correr com várias pessoas que não tinham corrido e bastante gente e bastante morro. Teve bastante morro e foi bem difícil. No dia da prova, como é que estava lá o calor? Muito intenso ou estava razoável? Estava mais ou menos. Quando largou, estava bom ainda. Aí depois que eu cheguei nos 3 km, começou já. Já estava começando com a quinta. Hélio Moura, instrutor, também participou da prova da categoria Master. Eu terminei a prova junto com a Estela porque a nossa categoria é a categoria mais pesada. Eu participei da categoria principal, que é do 7 km, e onde fui, nono, colocado na categoria geral do 7 km. Correu bem, tive o psicológico bem, vai chegar um bom resultado. O nosso atleta chegou bem, estava bem, correu bem e o resultado apareceu. Quem são as pessoas que ajudam vocês? Nós vamos agradecer o pessoal da CriptBank, um jovem de São Paulo, de um banco lá que está ajudando a gente também. Agradecer a nossa madrinha da equipe, a Alvacida Casa Esporte, o doutor da Clínica Cedim, o doutor Júlio Gazella, também do Guaporé Futebol Clube. Agradecer a Academia Superação, que nós fazemos aquele trabalho de força lá com eles. Agradecer a Farmácia Yasuda de Cacoal, que está sempre também nos ajudando aí, na medida do possível, que eles podem nos ajudar, ele está sempre nos ajudando. A Vitória Gás, do Marco Juliano, que ajuda a Estela, que é o patrocinador principal da Estela. Então, é isso aí. Agradecer a todo mundo, a torcida de Rolim de Moura, que torceu para a gente. Vocês pela torcida, a nossa equipe, tudo de parabéns aí, que estão um tchan a mais para poder manter treinando, né? Ver as meninas trazendo a premiação boa do outro estado, não só no estado de Rondônia, mas fora do estado. Rolim de Moura